O título da mensagem de hoje é Lã e Orvalho. Eu queria falar como a fé pode nos ajudar a lidar com o problema do amanhã. Nós estamos numa série de mensagens chamada Inquietos com o Amanhã. E nessas últimas semanas temos estudado algumas ferramentas espirituais que podem nos ajudar a lidar com a ansiedade, com a preocupação que envolve o dia seguinte. Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículo 34, não fiquem inquietos com o dia de amanhã. Ele termina dizendo, basta para cada dia o seu próprio mal. Mas como é difícil pôr isso em prática? Como é difícil não se preocupar com o que vem pela frente? Quem é que já passou ou tinha que enfrentar um grande desafio no dia seguinte e ficou muito preocupado, ansioso demais, ficou estressado, levanta a mão, nervoso? Isso acontece comigo muitas vezes. Eu lembro de uma situação que eu vivi que eu fiquei profundamente ansioso. Nós estávamos na Guatemala e eu tinha que pregar no dia seguinte num congresso para 5 mil pastores e líderes de jovens na maior igreja que eu já tinha pregado na minha vida. E se não bastasse o tamanho das coisas, eu tinha que pregar em espanhol. Era a primeira vez. E eu estava muito preocupado porque eu não domino a língua. A minha esposa é paraguaia, mas eu não. Ela nasceu lá e veio criança. E eu lembro que na véspera a gente estava treinando. Eu fui pregar para ela. Coitado, eu ouvi uma mensagem várias vezes. E eu preguei o sermão e quando eu terminei a introdução, ela olhou para mim e falou, lindo, está ruim. Eu falei, obrigado. Ela falou, você está parecendo um bêbado falando. Eu, meu Deus. Eu falei, vou estudar mais um pouco. E aí eu preguei de novo para ela e ela falou, ixi, eu acho que não vai dar. E o problema é que eles tinham pedido que fosse em espanhol porque tinha tradução para o inglês. Se eu pregasse em português, iam ficar três traduções, ia ficar ruim. E eu estava preocupado, eu estava ansioso. E eu fiquei estudando até de madrugada para ver se melhorava as coisas. Eu lembro que chegado em determinado momento, ela falou, vem dormir, vem deitar, senão vai ficar pior. Eu falei, mas meu Deus, só piora a situação. E ela falou, mas Deus já te deu o sinal. Vai dar tudo certo. Quando a gente estava na viagem, eu tinha parado. Ali o voo fez conexão em Miami. Eu estava ali no aeroporto e veio um profeta. Há um ano antes, um ano atrás, esse homem tinha falado na mensagem dele, eu não conhecia, eu estava pregando aqui. E ele me chamou pelo nome, num congresso que estava tendo aqui na igreja, e falou que eu ia pregar em outros países. Abriu a carteira e me deu 100 quessales, que era a moeda da Guatemala. E nesse dia, quando eu estava em Miami, ali me preparando, esse homem aparece de novo no aeroporto. E ele falou, ah, Michel, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu vou pregar na Guatemala, o lugar que você falou que eu ia pregar. E aí ele orou por mim. E naquele momento, ela tinha olhado e falado para mim assim, olha, esse é o sinal. Vai dar tudo certo. Você vai pregar bem em espanhol, mãe, no congresso. Falei, tá bom. Aí naquela hora eu falei, tá bom, dormi. Eu confesso que eu não estava tão calmo assim. Mas no dia seguinte, quando eu fui pregar, Deus derramou uma graça. E quando terminou a mensagem, ela veio me abraçar, ela falou, olha, eu nunca vi você pregando, falando espanhol desse jeito. E eu preguei quase uma hora em espanhol, porque Deus é bom. Deus faz milagres. E hoje eu queria falar como a fé pode nos ajudar a lidar com os problemas que envolvem o dia seguinte. Falamos sobre profecias, sobre oração, falamos sobre o louvor. E hoje eu queria falar sobre fé. Esse texto que acabamos de ler, a Bíblia nos fala de um grande desafio que Gideão, já ia falar Josué, meu Deus, estou perdido. Que Gideão ia enfrentar no dia seguinte. Muito pior do que o meu. Ele tinha uma batalha para lutar. E o exército que ele ia enfrentar tinha 135 mil homens. Ele conseguiu arregimentar um exército de 32 mil. Deus falou para mandar embora uma galera. Sobrou 300. E agora, estava na véspera. Você pode imaginar o coração desse homem, o quão preocupado ele estava por uma batalha com 300 homens. Parecia uma grande loucura. Mas naquela noite, Deus o visita. Fala, olha, você está preocupado, você está com medo. Eu vou te dar um sinal. Desce no acampamento, Midianita. E ele desce. Com o seu servo, Purá. E quando eles estão no acampamento, ele ouve dois soldados conversando sobre um sonho. E um está dizendo para o outro, olha, eu tive um sonho essa noite de um pão de cevada que vinha rolando e arrebentava com as nossas barracas. E aí o outro soldado está ouvindo e diz, isso aí é a espada de Gideão. Deus nos entregou nas mãos dele. E aí quando ele ouve isso, ele volta para o acampamento na certeza de que o Senhor era por ele. Ele fica cheio de fé. E hoje eu creio que essa mensagem vai ser um sinal de Deus para a tua vida. que você pode confiar em Deus. Que você pode ter fé. Que você pode dormir tranquilo sim. Porque quando depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Hoje eu quero entender como a fé funciona. Como que a gente pode usar essa ferramenta espiritual para lidar com a ansiedade, com a preocupação que envolve o dia de amanhã. Primeira lição. O que eu aprendo aqui com essa história é que a fé, ela é capaz de ampliar a visão. Diga para o irmão que está perto aí. A fé amplia a visão. As pessoas que andam por fé, elas são capazes de enxergar coisas que os outros não enxergam. E nesse texto, a Bíblia vai nos mostrar aqui a fé de Gideão é capaz de ampliar a sua visão de duas maneiras. Primeiro, para enxergar a causa dos problemas. Em Juízes 6, versículo 1, a Bíblia diz, O povo de Israel estava passando por uma crise profunda. A Bíblia diz que durante sete anos, quando chegava no tempo das colheitas, os amalequitas, os midianitas e os povos da região se juntavam e eles saqueavam a terra. Saqueavam toda a colheita, os rebanhos, destruíam a terra. Isso aconteceu durante sete anos. E agora o povo estava pobre. Eles estavam vivendo em cavernas, escondidos e com medo. E é nessa situação que está ali Gideão, moendo trigo, num erato. E ele está ali se perguntando por que daquilo? Por que isso acontece? Por que Deus tinha permitido? O que estava rolando? E sabe, muitas vezes, quando as crises vêm, nós temos as nossas justificativas. Nós começamos a usar a mente e a gente vai achar tanta coisa. Talvez ele pudesse dizer é um problema político. Talvez esse pudesse ser um problema que eles não estavam defendendo bem o território, os limites de terra. Talvez fosse um problema militar. Mas quando a fé é ampliada, quando a fé vem, ela nos mostra a causa dos problemas. E aí ele está moendo e se perguntando e Deus manda um anjo. Ele pensa que é um profeta. E esse anjo começa a conversar com ele. Ele começa a dizer, olha, Deus tem algo, Deus vai fazer algo. E ele começa a conversar. E aí ele começa a dizer, olha, o problema que vocês estão vivendo tem a ver com o pecado. Tem a ver com a idolatria. E começa a falar com o Gideão. E aquele homem, pensando que é um profeta, vai para casa. Ele pega comida para trazer para o profeta. Naquele tempo era comum, quando o homem trazia uma revelação, ele trazia um tipo de oferta. Ele vem agradar o profeta. Quando ele chega com a comida, o profeta fala, põe em cima da pedra. E aí ele pega então o cajado e toca na pedra e fogo, consome a comida e daí ele vê. Não era um profeta, era o anjo do Senhor. E ele desaparece, o homem. E diante daquela revelação, ele entende a causa dos problemas. O problema da terra de Israel era espiritual. E por isso, ele chama dez homens. E eles vão até a casa do seu pai. Ali tinha um altar, onde haviam cultos a Baal e a Zera. E ele destrói o altar. Destrói os postes de ídolos de Zera. E depois disso, eles vão embora e começam uma confusão na terra. Querem matar ele. Aí o pai intervém e diz, ué, se Baal é Deus, ele que se defenda. E ele ganha dois apelidos. Jerubal, que quer dizer Deus luta, literalmente, Deus luta por você. Mas aqui estavam, era uma brincadeira, uma chacota, que Baal, lute com Gideão. Essa era a brincadeira do nome. O próprio nome Gideão, alguns comentaristas dizem que é um apelido. Porque esse nome significa lenhador. Alguns dizem que ele ganhou esse apelido porque ele cortou os postes ídolos de Zera. Quando ele entendeu qual era o problema, ele começou a lutar contra a idolatria que estava estragando a casa de Israel. Hoje eu vim dizer para você que talvez existam crises na sua vida. problemas que você não sabe os motivos. Mas Deus te trouxe aqui para enxergar essas situações pela fé. E você vai descobrir que existem realidades espirituais que têm atrapalhado o teu casamento, que têm atrapalhado os teus negócios, que têm atrapalhado a situação em casa. Existem causas espirituais, realidades espirituais que a gente só consegue enxergar através da fé. Quem aqui passou já por crise que ficou tentando resolver um tempão e aí depois quando foi orado, Deus pela fé trouxe uma revelação quando você fez o que Deus mandou e resolveu. Levanta a mão, deixa eu ver. Quantas vezes eu fiquei lutando batalhas erradas. Eu lembro uma situação na nossa empresa, as coisas não iam para frente, e não funcionavam. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? E a gente começou a orar. A gente orava e a palavra que vinha era sobre pecado. E orava e a palavra que vinha era sobre pecado. Eu falei, mas meu Deus, o que está acontecendo? E aí começamos, Deus, se é pecado, então traz a revelação. E aí Deus, de uma forma muito especial, muitos sonhos, nos revelou o que estava acontecendo. E quando a gente tratou o problema, o pecado, as pessoas que estavam trabalhando ali junto com a gente, Deus começou a abençoar de novo os negócios. Essas coisas acontecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o problema do teu casamento tenha a ver com uma realidade espiritual. Muito provavelmente situações que envolvem a sua vida não estão indo para frente, porque uma nuvem de gafanhotos veio. E na verdade ela tem a ver com o peso da mão de Deus, como aconteceu no livro de Joel. Eles dizem, isso não é normal. Por que isso está acontecendo? Isso não é normal. Deus te trouxe aqui hoje porque, pela fé, Ele vai abrir teus olhos para enxergar situações que você não consegue ver. E quando você se posicionar, como Gideão fez, a bênção do Senhor vai repousar sobre a sua vida e sobre os seus novamente. Deus quer levantar aqui no nosso meio gente que se posiciona. Que arrebenta com os altares idólatos. Jerubal. Quando Ele faz isso, há uma comoção na terra. E aquele homem que era um homem simples, consegue arregimentar um exército de 32 mil pessoas. Por quê? Porque muita gente não concordava com o que estava acontecendo na casa de Israel. O problema era espiritual. Hoje eu vim dizer, em nome de Jesus, Deus vai abrir teus olhos para enxergar a tua relação, o teu casamento de uma maneira diferente. Ele vai abrir os teus olhos para enxergar as coisas em casa diferente. A revelação do Senhor vai chegar porque a fé faz a gente ampliar a visão. Tem coisas na sua vida, situações que enquanto eu estava falando aqui Deus te trouxe à mente. Problemas. Situações complicadas. Tem alguém que Deus trouxe à mente aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Quero que você baixe a cabeça e feche os olhos agora comigo rapidinho. Isso. Você que está aqui, todo mundo. Pede para Deus, Senhor, me faz enxergar o que eu não estou vendo. Existem causas, realidades espirituais que eu não estou enxergando. Me mostra em nome de Jesus. Senhor, visita teu povo agora. tem tanta gente sofrendo que a fé possa trazer a revelação de realidades espirituais. Amplia a nossa visão, Pai, em nome de Jesus. A visão é ampliada em relação aos problemas, à causa dos problemas, mas também em relação aos propósitos de Deus. Quando ele está ali, o anjo não apenas fala o motivo, a causa dos problemas, mas Deus revela a Gideão também o que ele ia fazer, o futuro, o que ele tinha para o seu povo, o que ele tinha para a terra de Israel. E aquele homem está ali malhando o trigo e Deus fala, vai nessa tua força, eu vou libertar o meu povo, eu vou usar você. E ele tem um monte de perguntas, mas pela fé ele é capaz de crer nos propósitos de Deus e experimentar a libertação do seu povo. hoje eu vim dizer para você que Deus vai ampliar a sua visão para enxergar os propósitos que ele tem para você, para a sua vida. Ele nos permite isso pela fé. Quando o povo de Israel chega na terra prometida, Josué vai junto com onze espias, Moisés manda para a terra prometida e quando eles voltam, Josué e Caleb eram capazes de enxergar as promessas de Deus. Eles criam essa é a terra que manda leite e mel, olha aqui os frutos da terra, cachos de uvas enormes, uma terra produtiva, mas os outros não foram capazes de enxergar a promessa, a revelação do propósito. Eles ficaram olhando os gigantes, as fortalezas, eles diziam nós somos como gafanhotos. Meu irmão, em nome de Jesus, para de se enxergar errado, Deus tem propósitos maiores para a sua vida sim, e ele quer pela fé ampliar a tua visão para que você enxergue os propósitos de Deus. Quando Abraão está na tenda reclamando, Deus começa a falar com ele, e ele não consegue enxergar nada além da sua dor, ele não tinha filhos, ele estava velho, ele tinha tanta coisa para reclamar, mas quando Deus vai se revelar a ele, de forma especial, Deus fala, sai da tenda Abraão, e quando ele sai da tenda, a sua visão é ampliada, Deus fala, começa a contar as estrelas, e ele começa a contar as estrelas, e quando ele está contando as estrelas, Deus fala de novo com ele, assim vai ser sua descendência. E a Bíblia diz, Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Hoje eu vim dizer para você que Deus te chamou aqui para contar as estrelas, para enxergar propósitos que vão além, além das suas capacidades, além de você, os planos de Deus são maiores, e quando andamos por fé, Deus nos revela coisas que não podemos imaginar. Eu lembro quando nós estávamos preparando para mudar de ambiente aqui o culto, quem frequentava lá quando o culto era no ginásio, levanta a mão, deixa eu ver, quem não frequentou o culto no ginásio, só aqui, levanta a mão, olha quanta maioria, meu Deus. Durante muitos anos o culto de sábado foi no ginásio de esportes aqui da igreja, e um dia orando, eu entendi que estava no tempo de nós virmos para cá, meu pai desafiou a gente a mudar de auditório, o tempo estava pronto, isso em 2015, mas na época nós tínhamos cerca de 500, 600 jovens, essa era a média de frequência dos cultos, eu fiquei preocupado porque esse lugar tem 4 mil lugares, 500 pessoas, ia ficar um punhadinho de gente, ia ficar estranho, e aí eu fui com o pastor Tiago, tem um irmão aqui que tem uma empresa que faz acrílicos, trabalha com acrílicos, e eu fui nessa empresa para encomendar alguns biombos, para colocar ali naquela parte central, e aí a gente ia fechar aqui do centro para frente, para aqui cabem umas 1.500 pessoas, ia ficar bom, ia adesivar, fazer um negócio diferente para delimitar o lugar, e aí eu fui na empresa, cheguei lá com o pastor Tiago, a gente fez as encomendas, o irmão passou o orçamento, quanto seria, e na hora que eu estava saindo da empresa ele falou, pastor, só tem um negócio, eu não vou fazer os biombos para você, foi como assim meu irmão, você não quer ganhar dinheiro, eu quero comprar, eu quero arrumar as coisas, ele falou, não pastor, pastor, se você orar e Deus falar o que é para fazer, eu obedeço, mas pastor, eu acho que está faltando fé, pastor, como assim meu irmão, você vai mandar fazer isso aqui, daqui uns três meses vai ter que jogar tudo fora, vai gastar dinheiro da igreja à toa, e aí ele começou a contar as histórias do que Deus tinha feito na vida dele, Paulão, pastor, eu me converti, eu era alcoólatra, minha esposa foi em um culto na rua, eu vi o pastor falando, eu tirei sarro, e a minha mulher orava por mim para eu parar de beber, e eu fui no mercado, comprei de raiva, porque ela tinha ido no culto, e eu tinha ouvido aquela palavra do pastor, quando eu cheguei dizendo que Deus fazia milagres, que eu pedisse alguma coisa para Deus, que Ele podia fazer, então tá bom, faz eu parar de beber, fui no mercado, enchi o carrinho de bebida, e aí deu um problema na hora de sair com a bebida, tocou aquele alarme do mercado, não deixaram eu levar as bebidas, eu fiquei meio desconfiado, mas mesmo assim, passou um tempo, eu pedi para ela pôr um copo de cachaça para mim, quando eu virei aquilo, tinha um gosto na minha boca horrível, eu cuspi tudo, falei, o que você pôs na minha bebida, mulher? Ele falou, depois daquilo, eu nunca mais consegui beber, pastor, Deus transformou a minha vida, pastor, você precisa ter fé, o culto vai crescer, falei, tá bom, saí da empresa do irmão, lá meio envergonhado, falei, pô Tiago, a gente está levando, levando o sermão aqui, do empresário, vamos comprar esse negócio, ele tinha me dado um molde, eu coloquei lá em casa, está até hoje lá, com a data, e eu falei, Deus, nós vamos para lá, não vamos levar biombo, faz as coisas acontecerem, eu lembro, no primeiro culto aqui, já tinha mais de mil pessoas, e graças a Deus, a frequência aqui dos cultos, tem chegado a quase dois mil pessoas, por sábado, porque Deus é bom, e eu dou graças a Deus, que eu não comprei os biombo, porque senão ia estar pequeno, porque Deus não abençoa a gente, quando não tem fé, hoje eu vim dizer para você, você está enxergando pequeno, deixa eu te dizer uma coisa, olha para o teu negócio, com os olhos da fé, olha para o teu ministério, com os olhos da fé, às vezes a gente limita, a bênção que Deus tem, para a nossa vida, porque a gente fica, pondo o biombo, e impedindo Deus, de mandar um crescimento, hoje eu vim dizer para você, tira as barreiras, tira os biombo, sai da pena, Gideon estava falando, mas Senhor, que força, vai nessa tua força, ele está fazendo força, põe do trigo, vai nessa, como é que eu vou libertar o povo, vai que eu estou contigo, o anjo fala para ele, não te enviei eu, hoje Deus está dizendo para você, é Ele quem te enviou, vai nessa tua força, não põe impedimentos, e barreiras, porque a fé, amplia a nossa visão, em relação aos propósitos, de Deus para nós, olha para quem está perto, bate no ombro, Deus tem mais para a tua vida, olha, você está do lado do marido, da esposa, Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais, creia, segunda lição, a fé, ela é fortalecida, pelos sinais de Deus, a fé, ela é fortalecida, pelos sinais, de Deus, sabe, muita gente entende, fé é errado, a fé não é, uma energia positiva, querido, a fé não é, pensamento positivo, um desejo ardente, a fé não é, um passo no escuro, de forma irresponsável, tem muita gente, que eu já vi, fazendo loucuras, em nome da fé, dizendo que aconteceu, e não aconteceu, quem já viu isso? eu já vi, a fé não é, uma irresponsabilidade, um passo no escuro, irresponsável, para mim, a fé é um compromisso, com a revelação de Deus, quando eu entendo, quando eu busco, que Deus se revela, e eu confio, é um compromisso, eu vou até o final, Deus me mostrou, Deus revelou, é por isso, que a fé, ela é fortalecida, por sinais, Deus fala com o Gideão, ele entende, a causa do problema, a sua visão é ampliada, ele entende, que Deus vai libertar, o seu povo, e ele vai, pega um bambu, começa a chacoalhar, e tocar as trombetas, era assim, que eles chamavam, os povos antigos, para as batalhas, e aí, ele arregimenta, um grande exército, e eles estão, se preparando, para lutar, mas agora, ele está ansioso, está preocupado, Senhor, é isso mesmo, o Senhor, vai nos libertar, mesmo dessa maneira, o Senhor, me dá um sinal, e aí, ele faz algo ousado, ele pega um, chumaço de lã, e vai, na eira, o lugar, onde eles malhavam o trigo, e ele coloca, ele fala, Deus, essa noite, se vier o orvalho, e tiver só, o chumaço de lã, molhado, e o resto seco, é que o Senhor, vai nos dar vitória, o Senhor está nesse negócio, e aí, ele dorme, e no dia seguinte, quando ele acorda, como ele tinha orado, acontece, e aí, no outro dia, fala, Senhor, não se ire comigo, não fique bravo, mas eu vou pedir, para fazer o contrário, a gente é assim, vai ficar, molhado em volta, e o chumaço de lã seco, quando ele acorda, está igual, como ele pediu, e aí, ele vai na certeza, de que o Senhor o envia, depois ele está com medo de novo, e Deus manda ele visitar o acampamento, e dar o sonho, por quê? Porque Deus é bom, Deus não deixa a gente andar no escuro, a fé é um compromisso com, a revelação de Deus, você está em situações, que você não sabe para onde e o que fazer, você está sendo desafiado, você está com medo, peça sinais para Deus, ele tem prazer em fortalecer a nossa fé, dessa maneira, se você ler a Bíblia, são inúmeros os sinais, são várias as experiências, Deus fala sim, e ele nos fortalece desse jeito, sabe, quantas vezes Deus me mandou fazer coisas malucas, ousadas, nesse momento, eu tenho um compromisso financeiro, de um milhão de reais, com o projeto da Arena, quase perto disso, a gente vê, quando a gente fez o primeiro, vendemos os convites por 10, estava 400, custou 800 mil eventos, tinha que levantar 400 mil reais, muitas vezes, eu ficava entrando, a gente tem o sisteminha financeiro, eu entrava todo dia, para ver se tinha entrado algum recurso, mas uma coisa eu aprendi, quando Deus manda fazer, você tem convicção, da revelação de Deus, não falta nada, acontece, mas pastor, por que você entrou nessa loucura? eu estava orando na minha sala, eu falei, Deus, é para a gente fazer esse culto de novo, vai ser uma loucura de novo, e na hora que eu estava orando, até o pessoal falou, ah pastor, você espiritualiza as coisas, mas não, eu estava orando, na hora que eu orei por isso, pousou uma pomba na janela, ali no andar, onde eu trabalho, eu contei para o pastor amigo, quando eu pouso a pomba, essas pombas meio doentes, ali, eu mando tudo embora, você já achou que era Deus falando com você, mas eu pedi um sinal, falei, Deus, me dá um sinal financeiro, quando eu saí da sala, naquela semana, eu pedi um sinal, tinha um envelope, com dinheiro, eu achei que era um livro, tinha 20 mil reais, escrito, Arena da Baixada 2019, falei, meu Deus, eu nem anunciei o evento, aí começamos, essa semana, foi uma semana difícil, de lutas, eu fui pregar em Belo Horizonte, eu estava preocupado, senhor, precisa vender os ingressos, precisa pagar a conta, e aí, eu falei, Deus, o que é para fazer agora? E aí, Deus me deu uma palavra, deem, vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e abundante, falei, Deus, eu estou pedindo para o senhor, me dá, o senhor está mandando, eu dar o que agora? não tenho dinheiro, e aí, mas foi tão claro assim, Deus convite, dá para quem? Deus convite, aí na mão dos pastores, nas igrejas, se não pagar, não tem problema, dê, aí eu cheguei aqui, falei, Maíra, vamos pegar uns 5 mil aí, acho que a gente já vai distribuir uns 7 mil convites, mandei para tudo que foi igreja que consegui, e aí, continuei orando, cheguei lá em Belo Horizonte, nós estamos orando, porque eu estou sonhando que, ano que vem, nós vamos, ou ano que vem, ou daqui dois anos, a gente vai fazer o primeiro evento desse, fora de Curitiba, esse é um movimento para o Brasil, não só para cá, quantos creem nisso? E nós temos orado por algumas cidades, uma delas é Belo Horizonte, falei, Deus, mostra alguma coisa, eu estou indo pregar nesse lugar, e aí, estou pregando na igreja presbiteriana, quando chega domingo de manhã, eu mostrei o vídeo que estava acontecendo, e falei que a gente estava orando, para o Belo Horizonte, sério, os irmãos ficaram de pé, de repente um irmão, levantou no meio da igreja presbiteriana, não era igreja pentecostal, levantou no meio, falou, pastor, o que está acontecendo é de Deus, Deus falou comigo há dois meses, e começou a falar, meu Deus, terminou o momento, veio um outro irmão, falou assim para mim, pastor, eu quero dar uma oferta para o evento, falei, qual é o evento? De Belo Horizonte ainda não, não, de Curitiba vai acontecer, falei, tá bom, passa a conta, veio um outro, me deu um relógio, depois eu vou trazer o relógio, que eu não sei o que eu vou fazer, quem quiser comprar um relógio, para abençoar o movimento da arena, foi um irmão lá de Belo Horizonte que deu, e vieram ofertas, eu não tinha pedido nada de oferta, esse irmão que pediu o número da conta, eu vi o depósito que ele fez, 10 mil reais para o projeto aqui da Arena da Baixada, falei, que coisa é essa? Eu entrei na sala do pastor, o pastor achou emocionado, vai ser aqui em Belo Horizonte, eu vou te ajudar, vou levar em tudo que é lugar, aí eu voltei e contei para os pastores, sabe o que eu entendo? Deus está sinalizando algo, e nós fizemos um compromisso, de orar por isso, e talvez eu creio, se Deus sinalizar, eu pedir outros sinais para Deus, porque Deus fala através de sinais, se Deus nos der sinais, eu quero convidar vocês, talvez ano que vem, dois anos, a gente vai estar no Mineirão, lá fazendo o culto, e esse movimento vai se espalhar pelo Brasil, em nome de Jesus, mas como é que é isso? Andar por sinais, cara, é uma doideira total, eu abro a Bíblia, Deus fala, eu lembro quando fui para comprar um apartamento, eu era novo, e toda a economia que eu tinha, eu ia dar de entrada, e pegar um financiamento, falei, será que eu aguento, preocupado, estava naquela de casar, e eu lembro que eu peguei o carro, fui, achei um lugar, que tinha um monte assim, subi, não tem nada de mais no monte, é só para eu ficar quieto lá, e eu peguei uma Bíblia, nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, eu falei, Deus, me dá uma palavra que eu entenda, se é para eu comprar ou não, Deus, entrar nesse negócio, eu não quero entrar em furado, não quero ficar endividado, eu lembro que eu abri a Bíblia, assim, aleatoriamente, pus o dedo, e no texto que eu pus o dedo, falava da construção, dos prédios novos, na nova tradução, da linguagem de hoje, eu falei, eu nunca tinha visto, prédio na Bíblia, escrito, falei, Deus, obrigado, eu entendi, e aí, eu entrei no negócio, depois deu o boom imobiliário, meu imóvel, eu valia o dobro, do que eu tinha pago, Deus é boom, meu irmão, eu não sei como é que você faz, as coisas na tua vida, mas deixa eu te dizer, andar por fé é uma maravilha, Deus nos dá a sua revelação, e Ele sinaliza a sua vontade, e quando a gente tem coragem, de andar, e crer nos sinais de Deus, a gente experimenta milagres, do Senhor na nossa vida, quantos creem que Deus fala, através de sinais, eu estou orando, para que, essa semana, os sinais de Deus, se alcancem em tua vida, que a sua fé, seja fortalecida, que Deus, te faça ir além, mas sabe, a fé pode ser, fortalecida pelos sinais, mas ela também, pode ser desidratada, pode ser enfraquecida, e a Bíblia, nos fala aqui, como que a fé, pode ser enfraquecida, primeiro motivo, pela vanglória, Juízes 7, 2, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, para eu entregar, mediana as suas mãos, a fim de que Israel, não se orgulhe, contra mim, dizendo que a sua própria força, o libertou, como é que a fé enfraquece, como é que ela é desidratada, quando a gente começa a achar, que é a gente que faz as coisas, Deus não divide, a sua glória, com ninguém, repete comigo, Deus, não divide, a sua glória, com ninguém, eles podiam vencer com 32 mil, podiam, aí Deus falou, é gente demais, vocês vão achar que foram vocês, eu quero que vocês saibam, fui eu, sabe, muitas vezes a gente perde, de ser abençoado, e a fé é desidratada, na nossa vida, porque quando as vitórias chegam, a gente acha que foi a gente, a gente esquece, da intervenção de Deus, a gente começa a achar, que pode, que faz, que acontece, e aí a gente se perde, porém, uma das histórias, mais tristes na Bíblia, é a de Saúl, quando ele vai, para a primeira batalha, usado por Deus, aí no final, ele vai lá, e constrói um monumento, de honra pessoal, para si mesmo, ele não tinha esperado, o profeta chegar, e quando o profeta vem, o profeta tira a capa dele, e fala, ó Deus, tirou a mão, a unção sobre a sua vida, ele não tem mais parte contigo, é triste essa cena, já Davi, quando ele ganha a batalha, a espada que ele venceu, e matou o gigante Golias, está onde? ele põe no templo, deixa lá na casa de Deus, não era um troféu, era uma oferta, era um memorial de fé, o que você tem feito, com as suas conquistas? você está achando que é você, que você é bom, não é cara? você faz, acontece, cuidado, a vanglória desidrata a fé, e sabe, existe um tipo de orgulho, que às vezes a gente não conhece, que é o orgulho espiritual, essa é uma praga, a gente começa a achar, que realmente é alguma coisa, lembra uma vez, que estava no começo do meu ministério, e eu tinha feito um propósito, de jejum, aqueles jejum assim, que você fica dias sem comer, estava só na água, e aí deu três dias, eu dirigi, tinha aqui um almoço evangelístico, e me convidaram, para fazer o apelo ali, fazer a chamada, afinal, tinha um testemunho, e eu fazia apelo, para aceitar Jesus, eu falei, cara, três dias sem comer nada, orando, jejuando, eu vou fazer o apelo, mas vai se converter, todo mundo, cheguei até, podendo, em cima lá do palquinho, peguei o microfone, é hoje, o Espírito vai descer aqui, e aí falei, 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 quando eu fiz o apelo, para aceitar Jesus, ninguém levantou a mão, aí eu dei uma insistidinha, nada, aí terminou, eu saí quieto, falei, Deus, tem alguma coisa errada, três dias de jejum, só na água, como assim, ninguém se convê, aí Deus falou para mim, você acha que é receita de bolo, cara, você acha que você faz alguma coisa, não é assim, rapaz, você está falando que não é para jejuar, não é para orar, não, meu irmão, não tem nada a ver com isso, eu estou dizendo que a gente não faz nada, a obra é do Espírito, e eu não tinha entendido nem o que era jejum, semana que vem eu vou falar sobre jejum, vem aqui, não é para você emagrecer não, tem uns que já ficaram felizes assim, não, vem aqui eu quero explicar como é que essa ferramenta pode te ajudar também, e ali eu aprendi uma lição, espiritual tremenda, não é o quanto eu oro, ou o quanto eu leio, ou o quanto eu faço, ainda que a gente tenha que ter uma devoção, e uma busca, e uma entrega, e é importante orar, é importante se dedicar, é importante se entregar, mas não é, as conquistas não são minhas, a glória é de Deus, e se você aprender isso na tua vida, Deus vai continuar te abençoando, porque a humildade, o coração entregue, despojado, quebrantado, ele atrai as bênçãos do Senhor, talvez a tua fé esteja desidratada, é porque você está achando que você fez alguma coisa, se você tem inteligência e capacidade, foi porque Deus te deu meu irmão, se as coisas estão dando certo nos negócios, foi porque Deus abriu as portas para você, se você está bem casado, é porque Deus te deu graça, se Deus tem aberto portas, se Deus tem aberto portas, entende, seja agradecido, segundo a coisa que pode desidratar a tua fé, o medo que paralisa, tinha 32 mil, falou, quem está com medo, está angustiado, pode ir embora, cara, só sobrou 10 mil, 22 mil foram embora, qual que é o problema? Ter medo? Para mim, os 32 mil estavam com medo, até a Gideão estava com medo, Deus mandou ele lá no acampamento, ver o sonho, o problema não é ter medo, o problema é quando o medo nos impede de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, sabe, uma das estratégias do inimigo para minar a nossa fé, é nos intimidar, as situações ficam maiores do que elas realmente são, quantas vezes expulsando o demônio, eu lembro do inimigo fazendo ameaças, você está ali orando pela pessoa, no processo de libertação, ele começa a ameaçar, falar coisas da tua casa, ameaça, ele quer intimidar, mas o diabo está derrotado em nome de Jesus, e muitas vezes a gente deixa a nossa fé ser minada, por comentários que a gente ouve, por palavras dos outros, por situações que se apresentam, o medo nos paralisa, acho interessante quando os discípulos estão no barquinho, e vem o temporal, e Jesus vem buscá-los andando sobre as águas, e aí Pedro fala, é você mesmo Jesus, sou eu, então eu quero andar sobre as águas, e o Senhor deixou andar, pode vir, e aí ele pega e vem, começa a andar, mas quando ele vê as ondas, o vento, o medo paralisante toma conta dele, e ele afunda, tem muita gente afundando, meu irmão, eu não sei, o que está em volta, em torno de você, mas não perca mais o sono, você só tem que ter uma coisa em mente, o que Deus disse para você, o que Ele revelou para você, o que Ele falou contigo, isso basta, creia na revelação de Deus, creia na palavra de Deus, e você vai ver que as ondas vão diminuir na sua frente, que o mar vai ficar calmo, que os ventos vão se abrandar, porque há poder no nome de Jesus, quando andamos por fé, sua fé está desidratada, você está com medo, terceiro motivo, que desidrata a nossa fé, uma postura comedida, diante da revelação de Deus, eu acho interessante, sobra 10 mil, ele manda tomar água, e eu fiquei lendo muitos comentários, dizendo um monte de coisas, porque sobraram esses 300, porque eles estavam preparados, para a batalha, então eles deitaram do jeito, que estavam a postos, eu não sei se deitar, tomando água que nem cachorro, é estar a posto para a batalha, eu fiquei lendo e lendo, e uma coisa só vinha na minha mente, os caras que sobraram, eram os ogros, é verdade, os caras que se ajoelhavam, deviam tomar água assim, os caras que ficaram os 300, eles se jogaram, e meteram a cabeça na água, e tomavam que nem cachorro, lambendo a água, eu fiquei pensando, se eu for escolher para a guerra, eu escolhi os mais ogros mesmo, mas aí quando eu estava olhando, eu falei, Deus, não pode ser isso, ser ogro, não é o motivo, mas eu fiquei pensando, muitas vezes, diante da revelação de Deus, a gente é comedido, mas tem uns caras, que são capazes de meter a cara na água, se lançam, não estão aí para nada, e Deus falou para mim, Michel, eu quero que você meta a cara na água mesmo, vai ser meio ogro, meio exagerado, meio, querido, o que Deus revelou para você, para de ser comedido, se lança, se entrega, se joga, por que você está aí parado, aí eu fiquei pensando, na hora me veio, tem alguns que vêm para mim, às vezes marcar o horário, pastor, eu quero ser missionário, eu falei, é mesmo, aonde que você vai? aí fala o lugar, Deus já te mostrou até o lugar, mostrou, fala o sonho, fala como é que foi, amém, faz quanto tempo? já faz uns 10 anos, mas e o que você está fazendo? por que você não foi ainda? o que você está esperando? não, tá, mas você já tem um projeto? quero te ajudar, quero investir no teu projeto, sabe quando essa pessoa vai? nunca, meu irmão, se Deus te deu uma revelação, e você está muito comedido, eu gosto da história da Ana Alzira, Deus falou para ela, que era para ir para a África, naquela época, uma mulher, solteira, ir para a África, para um projeto missionário, nenhuma junta missionária liberava, aí, ela foi fazer o teste psicológico ainda, que tinha que fazer, aí que não passou de vez, como é que vai sustentar, como é que vai ser, como nenhuma junta sustentou, ela tinha tanta convicção, de que Deus tinha mandado ela ir para a África, que ela foi vender doce, que ela foi vender desodorante, que ela foi fazer, aconteceu, pagou a passagem e foi, o noivo estava na dúvida, vai, não vai não, você não vai comigo, fica, largou o noivo, foi embora, é gente que mete a cara na água, não é nada comedido, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, se Deus te deu uma revelação, e você tem convicção que foi dele, por que você está aí, cheio de dedos, hoje Deus te trouxe aqui para falar, mete a cara na água, que nem cachorro, se entrega, se lança, e aí você vai ver a glória de Deus, na tua vida, as coisas acontecendo, o poder de Deus se manifestando, a gente se mete, Deus, por que? porque Deus revelou, você vai na loucura, sem revelação, você é responsável, mas se Deus falou contigo, por que você está esperando tanto tempo? vai deixar de ser abençoado, hoje Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, para dizer que a glória é dele, e de mais ninguém, para dizer para mim, para você, que a gente tem que se lançar, na direção dos seus propósitos, e confiar nele, e sabe, Deus usa armas diferentes, a fé nos revela armas diferentes, os caras vão para a guerra, quais eram as armas deles? trombeta, cântaro e tocha, que negócio estranho, mais estranho ainda, a estratégia para a guerra, iam subir a montanha, iam tocar trombeta, iam quebrar os jagos, acender a tocha, e dizer, por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, cara, já pensou se você fosse, exento desse exército aí, maluco? Mas quando eu estava falando isso, o Espírito Santo falou ao meu coração, as armas da fé, são diferentes das nossas, são muito diferentes das nossas, Deus vai te armar, de uma maneira diferente, não é desse jeito, Deus usa outros mecanismos, outros meios, lembro uma situação na escola da Sil, começou esse ano, e batalha, entraram uma noite lá, quebraram tudo, tinham terminado a reforma, minha filha ficou presa no banheiro, tive que arrombar a porta, uma confusão, e batalha, e batalha, eu falei, Deus, eu fui orar um dia, aí Deus falou para mim, encha a casa de louvores, eu falei, eu estou ficando louco, o que isso tem a ver? aí eu fui em casa, eu estou ficando velho, eu descobri pelos DVDs, que tem lá em casa, primeiro DVD, tinha um aparelho lá, eu liguei na televisão, os Rio Song, 2000, 99, acho que era, falei, Deus, só tem isso aqui, vou levar, vem uma convicção, encha a casa de louvores, passei em casa, fui lá, pus o CD, liguei a televisão, chamei, vamos orar aqui, voltei, quando chegou a noite, a gente tem um grupo lá, de mensagens, do Marte da escola, hoje foi o dia, que mais entrou aluno na escola, eu falei, coincidência, não querido, as armas de Deus, são diferentes das nossas, hoje eu vim dizer para você, Deus vai te armar, Ele vai te empoderar, Ele vai fazer isso, através da fé, mas eu gosto como termina a história, eles vencem a batalha, aqui é melhor, a luz não me cega aqui, poxa, estão me perseguindo, eu gosto como termina a história, eles estão gritando, com as tochas, os caras começam lá, Deus gera confusão, no acampamento dos Midianitas, um mata o outro, eles não fazem nada, e vencem a batalha, aí depois acionam o resto do exército, vão atrás, Deus dá a vitória para o povo, e toda vez, uma das vezes que eu li esse texto, algo veio na minha mente, quem ganhou a batalha? Os 300 ou os 32 mil? Quem ganhou a batalha? pode falar aí, quem ganhou a batalha? Quem ganhou a batalha foi todo o povo de Israel, eles ganharam a guerra, mas qual foi a diferença entre os 300, e o restante do povo, os 32 mil? os 300 viram com seus próprios olhos, a manifestação do poder de Deus, o restante só ouviu os rumores do que Deus tinha feito, sabe, a fé nos permite, não apenas ouvir testemunhos alheios, a fé nos permite, participar, do mover de Deus, hoje eu vim te convidar, a subir a montanha, hoje eu vim te convidar, a se engajar, num movimento de fé, está inquieto, preocupado, em nome de Jesus, hoje, Deus quer te levar ao lugar, pela fé, onde o poder de Deus, é derramado, e alcança as nossas vidas, durante muito tempo, eu ouvi as histórias, dos meus pais, até o dia que eu entendi, depois de uma visitação de Deus, numa reunião, de que Deus tinha algo comigo, e eu falei, Deus eu quero ter história para contar, e quando tem oportunidade, eu me engajo, eu me envolvo, eu meto a cara na água, porque eu quero, tudo que Deus tem, para a minha vida, hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, eu não quero que você fique de fora, algo está acontecendo, nos nossos dias, eu creio que um despertamento espiritual, já começou, Deus vai mover, isso que eu falei, de Belo Horizonte, só vai ser o primeiro, daqui a alguns anos, se a gente vai contar as histórias, dos lugares, onde Deus, levantou a igreja, em unidade, e houve salvação, mas sabe, Deus está fazendo algo, esse ano, aqui em Curitiba, e tem gente, que só vai, ouvir o que aconteceu, tem gente, que vai terminar o culto, aqui hoje, vai, comprar 20, 30 ingressos, já está na cabeça, aqui, eu vou levar o meu amigo, eu vou tal, fulano, beltrano, ciclano, vai lá para o culto, e vai ver gente se convertendo, gente sendo salvo, da tua família, teus amigos, colegas de trabalho, eu nunca vou esquecer, pode, pode tocar aí, Lauro, eu nunca vou esquecer, pós arena, tinha um cara, que levou, um monte de gente, uma célula, eles levaram um monte, fizeram uma campanha evangelística, e um rapaz, chegou ali, para conversar comigo, falou, pastor, eu tive uma experiência, com Deus, lá no culto, falei, é mesmo, o que aconteceu, falou, pastor, eu tinha tentado, tirar minha vida, eu tomava remédios, fortíssimos, com toda a situação, mas, quando aconteceu ali, aquele momento do apelo, quando estava orando, eu fui curado, eu tinha convicção, eu não tomo mais remédios, eu estou bem comigo mesmo, Deus me deu um emprego novo, eu estou feliz, eu vi tantos testemunhos, de pessoas, sabe, o mover as vezes, de Deus está passando aqui, do nosso lado, e a gente vai para casa, o mover de Deus, está acontecendo aqui, pertinho da gente, vai ter uma reunião, uma vigília ali, da casa de oração, está acontecendo reunião, toda semana, você não veio nenhuma, mas, por que as coisas de Deus, não acontecem na minha vida? Será que não está na hora, de você, meter a cara? você vai ficar ouvindo, só os rumores, ou vai ver as vitórias de Deus, na nossa geração, dizer, eu fiz parte delas, eu investi, eu orei, a gente fala das campanhas, de celas, de tanta coisa, tem gente que soa, eu lembro, eu lembro que na minha célula, quando a gente abriu, pusemos as cadeiras, a primeira conversão, na minha célula, nossa, eu fiquei tão feliz, aí depois, eu vi esse irmão casar, vi ele se batizar, que alegria, começamos lá em casa, quatro cadeiras, eu, minha esposa, e o meu cunhado, e a noiva, na época, não eram nem casados, a gente encheu de cadeira, em volta, e oramos, pegamos as listinhas, e saímos, a gente vai cada um, morar aqui, fazer as listinhas, dos amigos, vão trazer, quando chegou na outra semana, a casa estava cheia, sabe quantas células saíram, mais de vinte saíram, daquela da minha casa, e hoje eu vejo, os líderes aí, administrando, trabalhando, gente que se converteu, me dá tanta alegria, mas tem gente, que só escuta, as histórias dos outros, porque fica ali, cheio de milindre, cheio de frescura, já, e a minha vida está enrolada, a minha também, cara, todo mundo, se for esperar ter tempo, para ver as coisas de Deus, você nunca vai viver, é por isso que Deus gosta, dos ogros, entendeu, eles metem a cara na água, hoje eu vou orar, pela unção do cachorro, aqui, hoje eu quero te convidar, a subir a montanha, e a ver a manifestação, do poder de Deus, daqui a pouco, a gente vai estar, com o estádio lotado, esses cultos, vão estar cheios, quando eu subo aqui, eu lembro, eu orando pelas cadeiras, eu vim nas madrugadas, quantas vezes, eu vim aqui, falava, Sil, já estava casado, Sil, eu vou orar, lá na igreja, eu ficava orando, por esses bancos, pedindo para Deus, mandar as pessoas, quando eu subo, e vejo as galerias cheias, me dá tanta alegria, eu lembro, que eu comecei, a vir sozinho, daqui a pouco, descobri, tinha um grupo aqui, orando pelas cadeiras, sabe por que você está, sentado aí, porque teve gente, que orou para você, cara, eu tenho certeza, que quando eles vêm no culto, não é só, uma multidão que chegou, foi gerado no Espírito, eles estão vendo, o mover de Deus, eles choram, eles celebram, é diferente, talvez uma conversão, para você, não signifique tanto, não sei se eu estou, o que eu queria hoje, é que Deus nos desse, um coração despojado, pela fé, para se lançar, nós vamos ver, a glória de Deus, nos nossos dias, nós vamos ver, Deus mudar, o nosso país, nós vamos participar, de um grande despertamento, de um grande avivamento, eu creio, Deus falou para mim, agora eu não quero, que você só escute, as histórias, Deus vai fazer milagres, na sua casa, Deus vai te fazer, um evangelista, Deus vai pôr palavra, na tua boca, Deus vai te encher, do Espírito Santo, Deus vai te dar, a glória de Deus, pessoas vão se converter, na sua casa, no teu trabalho, quando você falar, as coisas vão acontecer, você vai orar por pessoas, elas serão curadas, vai meu irmão, entra no mover, do Espírito, Deus tem mais para nós, se hoje, o Espírito Santo, falou com você, quer deixar de ser um espectador, e falar, eu quero viver, tudo que Deus tem, para mim, a vida, eu quero, eu quero que a fé, não me deixe dormir, a noite, não porque eu estou preocupado, mas porque eu vou ficar, sonhando, com o que Deus, vai fazer no dia seguinte, é tão diferente, quantas vezes, eu perdi os sonhos, sonhando, com as mensagens, vendo as pessoas, sendo tocadas, ai que saudades, ficar preocupado, para quê, perca a tua noite, vendo Deus agir, pela fé, eu creio, eu creio, se Deus falou contigo, e você quer, usar essa ferramenta, quer se engajar, dessa maneira, onde você estava, aqui de pé, no seu lugar, eu quero orar por você, agora, em nome de Jesus, abençoar a tua vida, e que, e aí, Legenda por Sônia Ruberti